Alimentos Alimentos, artesanato, música, diversidade cultural, debates, trocas de ideias e solidariedade. Tudo isso pode ser conferido na 19ª FEICOP, Feira Estadual do Cooperativismo, e a 8ª ECOSOL, Feira de Economia Solidária do Mercosul. As feiras aconteceram em Santa Maria entre os dias 13 e 15 de julho, com um público de mais de 160 mil pessoas. O cerne da feira não é a comercialização, que é muito importante, tem aqui mais de 7 mil produtos. Olhando aqui as filmagens e tudo, mais de 7 mil variedades de produtos. O cerne da feira é o debate, são os seminários, são as oficinas, são as atividades culturais, é a caminhada pela paz, é a troca de experiência. Esse é o conteúdo principal e mais profundo da feira, e que faz a feira se multiplicar. Então, a comercialização é um eixo muito importante, mas não é tudo. Andando pelos corredores da feira, era possível ver diversas culturas e etnias. Mais de 800 grupos de expositores, vindos de 3 continentes, 14 países e de quase todos os estados do Brasil, trouxeram e levaram experiência e conhecimento sobre a economia solidária. Eu sou mexicano, mas moro aqui há 30 anos, praticamente sou caúcho já, né? Mas eu participo na feira de economia, não só aqui em Santa Maria, mas em Porto Alegre na economia solidária, que são empreendimentos, grupos que trabalham de uma forma organizada e producimos nosso trabalho e comercializamos, né? Venimos de Montevideo, Uruguai, nossa cooperativa é Caminos, venimos com o empreendimento de Camino Natural e venimos a aprender. Esse foi nosso papel principal, não só vir a vender, não. A mostrar o que fazemos e aprender dos demais empreendimentos. O que podemos aprender, o que podemos nós também ensinar e, de aí, de ambas partes, saber o que podemos fazer para sair todos juntos em frente. A economia solidária é uma forma de produção e consumo que deixa de lado o capital para valorizar o ser humano. Essa é a consciência do comércio justo, ético e solidário que o evento busca e pretende ampliar no próximo ano. Em 2013, acontece em Santa Maria, o segundo fórum e a segunda-feira mundial de economia solidária. A feira de Santa Maria é uma experiência aprendente e ensinante. A cada ano ela traz novos atores que estão nos empreendimentos e vão mudando a sua consciência, vão fortalecendo a sua consciência, a sua concepção sobre a economia solidária e sobre esse outro modelo de desenvolvimento que é a solidária e sustentável. Ele pensa o global e age no local.